A osteopatia é uma técnica de terapia manual originada nos Estados Unidos. Ela é uma técnica para controle de dor e recuperação do movimento perdido por quadros inflamatórios ou por quadros pós-lesão. Ela é uma técnica que não se utiliza de meios térmicos nem elétricos e sim de manipulações. É uma terapia fundamentada na filosofia de que um corpo com bom movimento, de que um corpo com bom equilíbrio é um corpo que consegue se recuperar facilmente. Então as manipulações que são algo suaves, que desmistificam um pouco aquela questão do tranco, que são técnicas muito suaves, com a mão muito suave e totalmente indolores. Elas são praticadas em sessões de 40 minutos a 1 hora, onde esse quadro doloroso normalmente é controlado já na primeira sessão. São sessões muito intensas, onde o tecido muscular, o tecido articular, o tecido facial, que é um tecido conjuntivo que fica entre a pele e o músculo, são tratados de maneira a garantir um melhor movimento e um controle da dor. É uma técnica especializada que precisa de muita precisão do profissional que a executa. Legenda Adriana Zanotto